Salve Família, sejam todos bem-vindos a mais um dia de desafio aqui no nosso canal Hoje estamos aqui no mundo do SnowRunner para a gente fazer a nossa última entrega aqui né Última tipo assim dessa missão né Hoje eu vou usar aqui então o famoso Transistar, International Transistar Usei ele só uma vez aí né, fiz uma missãozinha muito rápida com ele aí Ficou paradinho, fui ali na garagem, peguei ele Já tirei a carroceria dele, botemos uma quinta roda, uma groazinha de carga E vamos levar ele para o lado de lá hein galera Vamos colocar aí para fazer algumas missões para o lado de lá Última carga então de celulose que a gente vai Deu 5, 1, 2, 3, 4, 5 E vamos ver como que esse rapazinho aqui vai se sair né, no trajeto para lá E ver o que a gente consegue fazer com ele para o lado de lá hein Ele fez, a gente usou esse Internacional Transistar aqui galera A gente usou somente para fazer umas missões de resgate ali, reparos né E reabastecimentos E agora aí vamos usar o rapazinho aí hein, olha o chassi do bicho velho É esticadão mano, só abre espaço Eu achei legal ele galera, que eu consigo colocar tipo assim Eu posso transformar ele num caminhão de 6 slots né No caso só que sem a grua de carga né Ele aceita a quinta roda ali né, onde a gente está usando Que eles passam onde está a grua, eu consigo tirar a grua de carga e botar um Uma plataforminha, uma caçambinha para levar um slot a mais ainda aí né Feita bichão, vambora Olha só, cara, sem falar que tipo né, é legal e tudo Mas é feio mano, você tá doido Você tem um caminhão feio, esse bicho aqui hein Olha isso Pensa num bichão feio cara, você tá doido Parece que deram um, parece a cara de um pug Deram um soco na cara dele mano, olha Eita, esses caminhões de antigamente aí sofria né galera Tá louco Olha os pneus excelentes para a lama aí, é outra coisa hein E ele tá na suspensão bem alta né, tá chique bacanizado Cinco carguinhas de celulose então para encerrar essa parte aí De entregar na zona de descargas do Rio Greenwood Falar em Rio Greenwood galera O pessoal vem questionando bastante aí Quando agora que eu comecei a fazer Né, a gente começou, a gente pulou Pular de lá pro Rio Greenwood Muita gente vem me perguntando se é mapa mod Tipo, cara já uns quantos me perguntaram Lucas é mapa mod, qual o nome desse mapa Onde é que ele fica e tudo Cara, eu não sei se O pessoal de repente tá acompanhando mesmo né E não tá procurando ver Então, enfim, não sei Mas só pra fortalecer aí vocês aí Que tem a dúvida né Que acompanha nós aí Então pessoal, é o mapa mesmo do jogo Eu só não sei falar pra vocês galera Não me lembro se o jogo comum Né, sem ser a versão Edition ou alguma DLC Até qual mapa vai Porque tem um colega que falou Lucas, eu não tenho esse mapa liberado O que que acontece galera Quando o mapa não tá liberado Mesma coisa eu li Tem uns mapas ali né Das novas, das últimas novas temporadas Que foi lançado Que tão bloqueado Porque eu não tenho as DLCs né Então, mesma coisa É pra quem tem essa dúvida aí Que chegou no mapa aí Olha lá a raposinha lá ó Ó, você muda de câmera Ela some E aí, então é isso aí galera Tá, esse é um esponso mesmo Eu só, eu só Eu não me lembro se o Snow Quando a gente compra a versão comum Base Ele vem só até o Alaska Se eu não me engano É só até Thaymir Putz galera, agora Me pegou Que eu não me lembro Mas eu não sei se o esponso faz parte ou não Enfim Mas É um mapa original O esponso aqui é mapa original Do mesmo do SnowRun Não é mapa mod E eu pra falar pra vocês galera Eu nunca joguei nem Nenhum mapa mod Mas eu já vi o pessoal falando aí Que tem uns mapa mods aí Muito bacana pro Snow Que vale muito a pena jogar Deixar o Tibanga Queimar diesel Aí até Mas é guerreiro Tá indo Esse trechinho aqui galera É É casca grossa É cruel o negócio Eu vou passar no posto ali Já vou meter mais um Uma gasolina No bico do bicho velho Essa aqui agora Dá celulose Pessoal A gente fazendo essa entrega aqui Aí fechou o pique do Goiás E daí É meter a ficha aí A gente fazer umas missões Pro lado de lá agora Vamos ver Vamos ver o que que tem pra gente Fazer no lado do Rio Greenwood Vamos meu querido Tá se peidando aí Três eixos aí Puxando no talo Ainda que essa carga de celulose Aí não tinha Como é que fala galera Não tinha limite né A gente pode pegar ali A vontade Olha E lá que não desgraçou A suspensão tudo hein É bonitinho né É bonitinho de papai Mas olha só Cruzes Eu vou prestar atenção aqui Porque uma curva em falsa aqui Não tô afim de Ficar juntando aí As cargas no meio do caminho não hein E muito menos chamar Chamar ajuda aí Pro cara ter que vir desvirar nós aí né Só vou abastecer Porque eu tô aqui mesmo galera E eu vou ter que armar Aquele esquema de Das cisternas de combustível Ali no lado do Rio Greenwood Porque Não achei galera Eu tava procurando depois ali E Caraca meu Eu tô muito cego Não tô enxergando as coisas Ou não tem mesmo Porque Já olhei ali De cabo a rabo Meus amigos Não tem nada De curso de combustível Vou botar um Um câmbiozito em H aqui na subdita Vai que vai se cagando E até nós Ah eu não sei se eu vou levar Todos os veículos Aqui pro lado do Rio Greenwood Galera Porque Não sei se vale a pena Porque vai que tenha mais missão Não sei se vocês vão entender Tipo Ah Eu trouxe esses três aqui rodando Que foi o O Não é nada Não é Foi o P-Star 5000 Falar em P-Star Tem aquele outro P-Star ali Perdido também No lado do Rio Greenwood Ali galera Que pode ser De repente Que seja útil Né Depois foi o Cat Né Na gameplay passada Deu o Caterpillar E agora O O International Transitar Então tipo Eu levei eles rodando Como eu expliquei pra vocês Por conta Da carga celulosa Que a gente já tava Com os caminhões ali Então três caminhões A gente já vai Já vai somar Aqui no lado do Rio Greenwood Né Agora os outros Eu vou levar Eu pensei em botar Tudo eles E manter eles Na garagem Né E sair com eles Ali no Rio Greenwood Só que o problema É a gente precisar Uma hora Por exemplo Igual deu aqui Na fábrica de celulose Né Pá Ó Tem que levar celulose Já tinha três Quatro caminhões ali Então eu acho Que não vai ser Muita vantagem Eu trazer todos os caminhões Porque se eu precisar Vender alguma coisa Do lado Cara Eu não sei O nome Lago Black Badger Isso aí Lago Black Badger Então se eu precisar Vim pro lado Desse lago Aí Eu pego Um caminhão Do lado de lá E venho pra cá Né Então acho que é um Não é burlando O sistema É uma praticidade Galera Vamos dizer assim Né Né Chitano Nem querendo Botar O carro Na frente dos bois Não É que Né Mané Já tá ali Ó Três caminhões Já trouxe Aqui as 16 Cargas Aqui ó Pra fechar O Pequi Do Goiás Olha Aí Gurei Não sei se eu vou Pelo caminho Normal Galera Se eu Se eu passo Ali onde eu passei Com o Katzão Só que eu vou ter Que fazer Logo esse esquema Da cisterna Galera Senão eu vou esquecer Eu vou acabar Esquecendo E Uma hora Vamos passar Por ali Bom Apesar De que Se eu botar A cisterna Perto Do posto De combustível Perto da garagem Não tem muito sentido Eu posso resgatar O caminhão E sair Com ele Da garagem Com o tanque Cheio E os reparos Feitos Mas eu acho Que a gente Tem que pegar De costume Isso daí Mesmo Não é só No jogo Na real Real life Também Eu pensei Em botar Mães cisternas Por aqui Mas como A garagem Já é aqui Em questão De combustível A gente pode Resgatar O caminhão Pra garagem E lá Os caras Encheu Encheu Os tanques Deles Eu ia deixar Aqui Uns dois Três Tanque Reborque Aqui São três Já São seis mil Litros De diesel Que é bom Na matemática Tá louco Sempre morrendo Na subida Olha Eu acho Que foi Aqui Onde Eu cortei O caminho Ou não Ou foi Bora galera Pior Que foi Vamos tentar Mais uma vez Aqui Né Vou deixar Pra sair Lá Na mesma Pontinha Se eu Sair Muito Tem uma raiva De atravessar Esse estrilho Aqui Que tá Louco Eu vou Atravessar Mais Ai 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 Se eu tivesse Mais rapidinho Um pouco A bosta Tava feita Todos os outros Ali Entraram Bonitinho Entraram Certinho Ai Tem que Vim Esse Cabeça Aqui E fazer Tudo ao Contrário International Transitar Olha ai Galerinha Já começamos Aqui O lado De Ai Deu Na Quina Do meio Isso Ai Rapaziada Mais Uma Carga Entregue Com sucesso Uma missão Concluída Bacanizada Com Três Veículos Ai No lado Da Represa De Greenwood Muito Obrigado Galera Para o presente De vocês Dê no like Opinião Nos comentários Compartilhem O vídeo Assistam A vontade Comentam Vem com Nós E até A próxima Fui E